Fala pessoal, Anderson Santos por aqui, nós vamos falar um pouco sobre controle e monitoramentos desnecessários dentro da empresa contábil. Mas antes de mais nada, você dá o like aqui no vídeo. Olha, meu canal, realmente, para produzir todo esse conteúdo como eu produzo em massa para vocês, tem um trabalho muito significativo. E quando você participa, quando você deixa um comentário aqui embaixo, quando você deixa um like no vídeo, isso ajuda o canal a crescer. Então eu conto com a sua ajuda, porque realmente é uma entrega de conteúdo bem significativa que eu faço para você, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece com essa questão dos controles? É muito comum a gente ver nas empresas contábeis, e eu já passei por isso, aquela necessidade que nós temos de ter o controle da situação. E aí começa-se uma série de controles, tais como controles de ligações dos clientes, controles, por exemplo, de recados que são deixados, controles internos sobre fluxo de informações, aí fazem protocolos internos. Eu já vi empresas contábeis que fazem o protocolo para entregar um documento de um departamento para o outro. Também os controles de e-mails, e fica uma pessoa ali olhando os e-mails que cada funcionário recebeu para ver se está tudo certinho, aquela coisa toda. Qual é o problema em relação a tudo isso? O problema que acontece é que muitas vezes esse controle que você vai fazer, ele te torna muito mais lenta e onerosa a sua operação. Às vezes o possível erro que você pode correr de não ter o controle é maior, é menor do que o custo que você tem para controlar. Então, vamos pensar como é que isso funciona na prática. Vamos imaginar, por exemplo, que você coloca uma pessoa para monitorar ali a sua equipe, ok? Então, essa pessoa te custe, por exemplo, por ano ali, vamos fazer um cálculo aí para ficar mais prático. Imaginar que ela te custe uma média de 6 mil por mês, lá com as incidências. Então, 6 mil por mês, vezes 2, ela está te custando 72 mil reais por ano. Só que os erros gerados na sua empresa contábil, de um modo geral, te representam, por exemplo, 5 mil por ano. Você está investindo 72 mil reais por um risco de 5 mil reais. Será que faz sentido isso para você? Mas Anderson, o funcionário pode esquecer de responder ao cliente, mas Anderson, o funcionário pode esquecer de entregar uma obrigação assessora. Não. A obrigação assessora é uma situação diferente. Ela precisa ser controlada. Por quê? Porque não é difícil de você controlar isso. Agora fica controlando ligação de cliente, fica controlando recadinho, fica monitorando coisas desnecessárias. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Já citei isso num outro vídeo, talvez você não tenha visto e vai servir de ajuda para você. Agora, se você viu, você vai relembrar. Nós tínhamos isso em 2001, eu gravei um vídeo falando sobre isso, e nós tínhamos o estoque do escritório. O estoque ficava numa sala fechada, e nessa sala nós guardávamos lá todos os... Os materiais que os funcionários usavam. Então ficava lá, né? Porque era disquetes ainda, né? Ficava disquete, ficava CDs, ficava ali material sulfite, aquela coisa toda e tal. O que aconteceu? O que aconteceu é que nós tínhamos uma pessoa para controlar esse estoque. Ela não fazia só isso, mas ela estava parte do tempo dela controlando o estoque. E aí, um dia, caiu a ficha, né? Aquela coisa assim que a gente burocratiza uma empresa de forma desnecessária, caiu a ficha, e eu cheguei à conclusão que o custo que eu tinha para controlar o estoque era muito maior do que o risco que eu tinha com aquele estoque. Ah, mas poderia sumir uma caixa de papel, poderia sumir um disquete, poderia sumir um marca-texto. Gente, se poderia sumir e sumiu, ainda assim o custo é menor do que o controle. E aí você cria um processo burocrático, e eu vou te contar uma verdade em relação a essa questão toda hoje das empresas contábeis modernas. Se você acompanhar no meu canal, você vai ver que tem uma quantidade grande de vídeos tratando sobre essa questão da modernidade, da tecnologia, de fazer mais com menos. As empresas contábeis modernas são empresas contábeis rápidas, empresas flexíveis, empresas desburocratizadas. O nosso trabalho é essencialmente burocrático. Não burocratize a sua empresa internamente. Esse é o recado desse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, também se você não gostou, paciência, eu não estou aqui para agradar todo mundo, apesar que eu tento, né? Mas deixa o seu like aqui embaixo, o seu dislike, deixa o seu comentário, qualquer coisa que você fizer vai ajudar o meu canal, e amanhã você sabe que você vai encontrar um novo vídeo aqui, até amanhã.